Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo eu quero mostrar para você uma homenagem que está sendo feita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à presidência da República, na região centro-oeste do país. Quero mostrar também um cidadão indignado com as condições de uma rodovia estadual na região sul do Piauí, numa das cidades históricas do estado do Piauí. Eu gostaria de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal, se ainda não é inscrito, e também que curtisse o nosso vídeo, deixasse o seu gostei e compartilhasse com seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, lideranças do movimento Conservador e grupo Canhota Não colocaram em Rondonópolis, no Mato Grosso, um outdoor para homenagear o ex-presidente Lula. O outdoor foi colocado na margem da rodovia BR-364, próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal. Diz o seguinte, aqui, esse bandido é reconhecido como traidor da pátria, fora maldito. A cidade de Rondonópolis é considerado um polo do agronegócio na região centro-oeste do Brasil. O outdoor e a mensagem contida nele mostram a resistência dos produtores à pré-candidatura de Lula. Ele é considerado persona não grata na região. Enquanto isso, no Piauí, um cidadão protesta contra o governo do Estado, representado pelo PT. Ele fez um vídeo mostrando às pessoas condições da rodovia estadual que liga cidades de regeneração em Oeiras, na região sul do Estado. Segundo ele, a estrada passou por uma recuperação recente e já se encontra completamente tomada pelos buracos. O cidadão afirma ainda que os acidentes são constantes e enfatiza que a atuação do governador do Piauí é vergonhosa. Estou aqui na PI, que liga regeneração ao Oeiras. Uma vergonha, um descaso desses governadores. Governador Elton Dias, o senhor mandou fazer agora a recapiamento dessa PI. Não tem nem um mês que o senhor mandou fazer. Olha a situação que o piauiense está sofrendo. O descaso do seu governo. Eu queria dizer para o senhor que o senhor não vai levar esse dinheiro para o inferno, não. Esse dinheiro que vocês estão acumulando para vocês, vocês não vão levar para o inferno. Aqui a mãe chorando por seus filhos mortos através desses buracos. Há uns três anos atrás eu vi uma família morrer ali na BI por conta de um buraco. Morreu o pai e a mãe deixando duas crianças ófãs. O que é isso, seu governador? É essa atitude que o senhor está fazendo. Esse descaso, falta de vergonha do poder público, o Piauí pede socorro.